Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler com respeito a uma mulher muito valorosa, a uma mulher de fibra, uma mulher valente. Então acompanhe essa leitura para você conhecê-la, para você entender quem é essa mulher. Está no livro de Juízes, no capítulo 4, e nós vamos ler sobre Débora. Isto, Débora, uma mulher valente. Vamos ler no livro de Juízes, no capítulo 4, e no versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e a enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Querdes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, Vai, e atrai gente aos montes de Tabô, e torna contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebulon, atrairei a ti para o repeiro de Kizom, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, Certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Querdes. Queridos, então nós vemos aqui Débora profetizando para Baraque, para que ele fosse lutar contra Cícera, que era um capitão de um exército. Então, ela disse, olha, vai, atrai para ti dez mil homens e vai a peleja contra Cícera, porque Deus a entregará na tua mão. Deus vai te dar vitória e você vai ser um vencedor, Baraque. Mas Baraque, ele disse, olha, Débora, eu só vou a essa peleja se você for comigo. Ela disse, olha, eu posso ir com você, mas acontece que você vai ser desonrado, porque um capitão do exército que luta na companhia de uma mulher, ele não será bem visto. Mas Baraque não estava preocupado com a presença de Débora. Ele queria que ela fosse para que ele conseguisse vencer a luta contra Cícera, porque Baraque sabia que se Débora estivesse com ele, a vitória seria certa, porque Deus não permitiria que Baraque perdesse, porque se ele perdesse, Débora morreria na batalha. Então, Débora foi com Baraque no campo de batalha, porque ele sabia que Deus estava com ela. Ele sabia que Deus era com Débora, aonde quer que ela estivesse. Ela era uma profetisa extremamente respeitada naqueles dias. E aí, Débora foi com Baraque, lutaram contra Cícera, e aí eles venceram. Eles venceram e voltaram com a vitória para casa. Então, mulheres, Deus está sempre usando vocês. Muitas vezes os homens, muitas vezes os pastores, os líderes, os dirigentes, não reconhecem o poder que você tem como profetisa. Como sacerdotisa, como uma grande mulher na presença de Deus e uma grande coluna da igreja. Muitas vezes os homens, pela sua autoridade, a arrogância, não querem reconhecer o poder que as mulheres têm dentro da igreja. Mas Baraque não olhou para esse preconceito. Baraque não olhou para o que os seus amigos soldados iriam dizer. Ele não se importou com o que as pessoas do exército dele iriam dizer por ele estar na companhia de uma mulher. Ele foi à guerra na companhia de Débora e pouco importavam o que iriam dizer dele. E a consequência foi que ele trouxe a vitória. Pastores, obreiros e maridos, olhem, observam, escutem o que as suas mulheres, servas de Deus, estão dizendo a vocês. Porque vocês podem estar caminhando a um grande abismo por não ouvirem as mulheres, por pensar que vocês são as cabeças, por pensar que vocês são as grandes lideranças. E muitas vezes vocês estão caminhando para buracos e não estão vendo. E as mulheres que estão de longe estão vendo o tamanho do buraco que vocês estão caminhando. Então, dê uma oportunidade para que as mulheres dos vossos ministérios dê conselhos a vocês. Dê oportunidade para que as mulheres dos vossos ministérios tomem a frente de algumas direções para que vocês possam sair do buraco a qual estão. De repente a igreja de vocês não cresce. De repente o ministério não consegue alugar salões para ampliar as vossas tendas. De repente o ministério de vocês não consegue ganhar almas simplesmente porque não querem as mulheres nas vossas companhias. Não querem as mulheres nas vossas direções. E é por isso que vocês estão padecendo, pastores. Abra os vossos olhos. Começa a ser mais maleáveis. Começa a olhar para as vossas mulheres, vossas obreiras, as dirigentes de um ciclo de oração como mulheres valorosas e não somente como uma simples dirigente. Começa a olhar para as vossas mulheres com outros olhos. Como profetiza, como sacerdotiza, como pessoas que são colunas de verdade dentro das vossas igrejas. Passa a olhar para as vossas mulheres como grande vaso. Muitas vezes os homens sobem no culto dos pastores e elogiam as mulheres, mas são elogios que só de farsa. Mas na hora de entregar a elas grandes cargos, eles não entregam. E muitas vezes fala mulher é coluna da igreja, mulher é isso, mulher é aquilo. Isso é só em palavras, em conversas. Meus queridos, passa a entregar de fato autoridade na mão das mulheres de vocês. Passa a entregar de fato autoridade na mão das vossas obreiras, pastores. Passa a entregar de verdade, não só de palavras em cultos de domingo. Não só de palavras em culto de 8 de março, no dia das mulheres. No dia 8 de março, igrejas e pastores fazem aqueles eventos estrondosos. Vamos elogiar as nossas mulheres. Mas na hora de chegar e entregar na mão das mulheres o que deve ser entregado, vocês têm medo. Vocês acham que as mulheres não são capazes? Aqui está a prova. Bará que ele disse, eu não irei à luta se você não for comigo, Débora. Eu não vou, meu querido. Você precisa pensar assim também. Para mim fazer uma grande obra, eu preciso estar com grandes mulheres. Mas vocês veem as suas mulheres só como obreira, como dirigente de grupo. Vocês não conseguem ver as suas mulheres, suas obreiras como japonisa. Não conseguem ver como grandes missionárias. Não conseguem delegar as suas mulheres, não conseguem delegar as mulheres da igreja grandes funções. Porque vocês acham que elas são ineficientes. Meu querido, entregue, experimenta levar as vossas mulheres a grandes cargos, a grandes batalhas. Para vocês verem se vão ser vitoriosos ou não. Vocês podem estar perdendo guerras, porque não estão levando as vossas mulheres a grandes batalhas. Passam a levar essas mulheres valorosas a grandes batalhas, porque elas podem ter grandes estratégias de vitórias. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí E aí E aí E aí